E aí, pessoal? Beleza? Jonathan aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E o vídeo de hoje é novamente sobre Mobile Legends Adventure Pra gente poder ver o Patch Notes E, consequentemente, as skills, digamos assim, né? Da Rafaela, a nova personagem que vai chegar na sexta-feira Mas aí agora no Patch Notes a gente já pode ter uma preview, né? Das habilidades dela Então, sem muitas delongas, vamos aqui em eventos, aviso, notas de atualização E aqui está, herói épico, Nayar de Rafaela Tipo híbrido, luz e elemental Então aí já confirmado, né? O que todo mundo já sabia Mas apenas confirmando, luz e elemental E classe suporte Partindo da missão para encontrar seus parentes A fé de Rafaela vacila em meio às palavras obscuras de seu irmão E aos atos enigmáticos da igreja Ela conseguirá buscar a redenção sob a orientação de Florin Sua nova companheira nessa jornada mística Habilidades Nayar de Rafaela um suporte que pode não apenas curar e proteger aliados Mas também aumentar os efeitos de cura e proteção recebidos Rejuvenescimento Celestial Ultimate Restora HP de todos os aliados A cura excedente é convertida em escudos Ok? Mais um personagem aí que provê escudos também, né? Então basicamente funciona igual a passiva da Char, né? Que toda a sobrecura vira energia Mas aqui no caso vira escudo Seria bem massa se virasse energia também Luz de guia Estabelece uma conexão entre dois heróis aliados Para curá-los e concedê-los de bônus Poistas Canto etéreo Aumenta o ataque e energia dos aliados Ó, ataque e energia dos aliados, hein? Uma Ângela doite Chamado divino Aumenta a cura e os escudos recebidos de todos os aliados Nossa, aqui junto de uma Rub ou uma Silvana Vai ser gostosinho, hein? Chamado divino aqui Interessante esse canto etéreo, né? Porque ele basicamente parece ser uma skill Tipo a boneca da Ângela mesmo Ela luta e dá ali energia Para o aliado e além de dar ataque, né? Paravavelmente esse canto etéreo Ele vai ser tipo assim Ah, ela vai dar um canto, né? E todo mundo vai ficar ganhando Buff de ataque E deve ganhar mais energia durante alguns segundos Com certeza vai ser bem roubado E todo boneco que mexe com a energia Geralmente vira meta Então realmente bem legal isso daí Raras exceções ali Que realmente a gente deixa de fora Mas todo boneco que mexe com a energia Geralmente fica muito forte nas composições Então vale a pena Ficar ansioso por causa disso aqui E lógico, todo kit dela parece muito bom Porque ela mexe com personagens Que tipo assim, já são roubados, né? Tipo Rub, Silvana, Esmeralda Porque olha só Vai dar muito escudo Para esses tipos de personagens Então realmente vai ser bem legal Novais característicos Um capítulo novo É desbloqueado na miragem desenhada Acompanhe Nayar de Rafael até o Oasis Onde ela procura por seu irmão Argus Como a história se desenrolará Entre a luz e a escuridão Disponível aí na sexta-feira No servidor de teste Parte 1 A série Redenvencimento Verdante Do Oasis Cintilante Desbloqueado em reinos lendários Enquanto continuavam a plantar árvores Rafael e Florence se aventuraram Aventuraram mais a fundo no deserto Então aí o Reino Lendário É a miragem desenhada, né? Que sempre tem No lançamento de herói, né? Então legal Balanceamento Produção de um novo modo Desafio para batalhas Contra o chefão da guilda Quando o nível da benção Atinge o nível 300 ou mais Quanto mais altos os níveis Mais pontos serão ganhos Ao desafiar o chefão da guilda Hum... Interessante isso daqui Parece um... Um balanceamento Entre o chefão da guilda, né? Então quando você pegar nível 300 De benção Provavelmente é o seu level, né? Dos heróis Quanto mais alto o seu level Mais pontos Você ganha o desafio ao chefão da guilda Então talvez agora Compense você realmente focar Em atacar o chefão da guilda, né? Porque atualmente Ninguém dá tanta coisinha assim Eu espero que Consequentemente ganhando mais pontos As recompensas melhorem Mas aqui não fala nada Sobre recompensas Falando apenas de pontos Mas vamos ver Como é que vai ser aí Na sexta-feira Otimização Adicionamos uma nova interface O chamado Amanhecer Defender O relatório de batalha Agora também repetirá a defesa Deu uma olhada Ok, então Então basicamente Esse é um patch mais pra... Por causa da Rafaela, né? Não tem nem tantas novidades assim A grande novidade é a Rafaela Que estão ali do Voz da guilda, né? Mas realmente a Nayad E a Rafaela aí É realmente o que O que mais tá hypando Pra essa atualização É... Ela já tem um kit interessante, né? Tipo, além de Ter um kit de cura Muito forte, né? Ela tem ali Questão de consentimento De escudos Energia E ataque Além também ali De ter vários bônus Pros aliados Que era se linkar, né? Tipo a Lunox O Estas Que linka ali Com dois personagens também Provavelmente Numa luna mancia Recipiente da vida Ela deve poder linkar Com mais heróis Esse canto etéreo Com certeza também Deve ser bufado Em um recipiente De alma da vida Então já dá pra esperar Uma personagem bem roubada Chegando na sexta-feira, viu? Bem roubada mesmo Tô bastante ansioso Que é uma personagem Que todo mundo gosta, né? Então acredito Que vai vir muito forte Mas é basicamente isso O patch note, rapaziada Então na sexta-feira Vai dançar um vídeo cedinho Pra vocês aí Pra conferir a nova personagem Habilidades Testando ela E tudo mais Beleza? Então é isso Se você gostou do vídeo Não esquece do like Se inscreve no canal Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E valeu!